Vamos agora de destaque do CidadeVerde.com.picos Já estou recebendo ao vivo mais uma vez aqui no estúdio do Jornal de Picos a jornalista Paula Muniz, editora do CidadeVerde.com.picos A Paula vai trazer informação para a gente, ela já antecipava esse assunto agora há pouco a respeito de um caso que foi registrado na cidade de Geminiano, na grande região de Picos Paula, traz os detalhes para a gente desse caso Isso Clebson, nesta terça-feira um idoso aí de 64 anos que não teve a identidade revelada ele foi agredido a paladas no assentamento União que fica entre os municípios de Geminiano e Itainópolis Segundo informações do grupamento de polícia militar de Geminiano a vítima, esses 12, estava deitado em casa quando o agressor chegou à residência, pegou o pau e desferiu aí dois golpes que atingiram a região das costas e a cabeça da vítima Segundo informações ainda do GPM, esse suposto agressor estava sob efeito de álcool estava com sinais visíveis de embriaguez A polícia orientou que a família conduzisse esse idoso aqui até o núcleo da polícia científica aqui no município de Picos, para que fosse realizado o exame de corpo de delito afinal ele estava com hematomas, tanto na região das costas como na cabeça E aí, segundo as informações ainda, esse agressor, ele não foi conduzido à delegacia por estar com sinais de embriaguez, porém os procedimentos policiais ainda vão ser adotados que é a lavratura aí do TCO, Clebson É isso, o destaque do cidadeverde.com.picos Paula trazendo para a gente esse detalhe, infelizmente registrado na cidade de Geminiano Informação da grande região de Picos, de todo o interior do Piauí você tem lá no portal, no cidadeverde.com.picos Agora, por exemplo, fácil você acessar o nosso portal é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo agora na sua tela ele vai te levar direto para o cidadeverde.com.picos É Picos, é toda a grande região interior do Piauí conectados 24 horas Paula, obrigado mais uma vez pela sua participação Obrigada, Clebson, e até a próxima